Atenção nós estamos aqui com a galera super animada do disco Bolt Nesse momento aqui vamos entrevistar ele É show ou não é? É show ou não é? Rapaz Tá recomendado, tá recomendado É mesmo rapaz Caraca Qual é a parte mais legal do disco? Diga aí Quando cai é a melhor parte Não é quando gira não Quer dizer, mas quando cai é? É Beleza, aí a galera agora lá de trás subindo o disco Para dar um chau para a galera que está lá atrás Aí galera Agora vamos lá Vamos botar esse disco para voar Chega Elvis para cá Manda alô, manda alô Cochinha, manda alô Manda alô Meu amigo dele Olha aqui Vamos lá Vamos lá Estamos fazendo a R.E. Estamos juntos, parceiro É nóis Ei, moço, aqui tem Instagram, tem? Por aí, pessoal Vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.